Música Música Levo a vida sol Com o eterno De amor Nem todo o homem tem O precioso valor O tempo não dá Tréguas e ter tempo Para te amar A vida fica dura E eu não me posso Conver Ela diz que eu Sou um grande filho de amor Mas eu só tenho Olhos pra ela É porque eu sou Uma pensada e atração Ela é uma amada Crianeta Ela diz que eu Sou um grande filho de amor Mas eu só tenho Olhos pra ela Levo a vida sol A pensar Em abraçar Ela é minha amada Crianeta Ela é minha amada Ela é minha amada Ela é minha amada Ela é minha amada Ela é minha amada